Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly. 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 Você diz que não precisa de você, mas como você faz? Braindrops are falling under you, can't you feel it? Can't you feel it? There'll never be sun shining every day, oh no. Come take my umbrella, oh little cinderella. Come take my umbrella, oh little cinderella. Don't tell me it's a sin, so we could never fall in love. Don't say it's a sin, say that we are too young. But my love is coming on, yes my love is coming on. Oh yes my love is coming so strong. Melisson, a qualidade que o reggae precisa. Don't tell me it's a sin, so we could never fall in love. Oh don't say it's a sin, say that we are too young. Oh my love is coming on, yes my love is coming on. Oh yes my love is coming so strong. Oh yes my love is coming on, oh yes my love is coming on. Oh yeah my love is coming so strong. Oh yeah my love is coming on. Oh yeah my love is coming so strong. Amém. 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 DJ Marcinho, sempre fazendo a diferença Pancadão Nelson, faz 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 a diferença Pancadão Nelson, comando DJ Marcinho I got up the other day Pancadão Nelson, faz a diferença Pancadão Nelson, faz a diferença Pancadão Nelson, faz a diferença Pancadão Nelson Pancadão Nelson, faz a diferença